E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje vou estar apresentando pra vocês uma plataforma que está fora do radar e que achei muito interessante pra apresentar pra vocês isso aqui porque ela tem uma proposta muito boa a arte em si eu achei muito legal, muito bonita e dessa forma a gente vai se informando, vai aprendendo mais um pouco entendendo a mecânica dessas plataformas, tá bom? Eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem deixem aquele comentário maroto pra estar dando essa forcinha pra gente e estamos crescendo cada vez mais Estamos falando aqui da Gumart é uma plataforma que ela simula como se você estivesse no mercado comprando ela tem uma pegada muito interessante vocês vão ver que os tokens que vocês já ganham ela já meio que mostra um simulado de quanto que valeriam esses tokens então assim, e como eu falei, a arte dela é bem legal a gente está aqui no site dela principal aí que tem as funções do X e do Telegram os links vão estar na descrição e no comentário fixado pra vocês estarem vendo aqui é só pra apresentação pra vocês mesmos vou tentar traduzir, vou ver se tem como fazer essa tradução da página pra gente ver um pouquinho como é que funciona e aqui está falando Bem-vindo a Gumart o futuro do Shopping Center Web 3 então assim, eles tem uma pegada que realmente simula um shopping center mas realmente eles vão trabalhar com vendas de ativos digitais LFTs e itens, realmente itens digitais então aqui descendo mais um pouco a gente fala a primeira plataforma de comércio eletrônico da rede Tom oferecendo a você uma experiência de compra incomparável com um bot de Telegram com inteligência artificial então assim, como eu falei ela vai mexer com vendas em geral vocês sabem muito bem que plataformas assim tem tudo pra dar certo tudo pra crescer e diretamente na rede Tom então isso aí já é muito legal como eu falei, ele é um bot eu vou mostrar pra vocês o funcionamento e aqui já fala a nossa jornada está apenas começando 1. Assistente de compras de IA Telegram Bot assistente apresente o assistente de compras inteligente por meio de um bot da Telegram 2. iShopping Assistante Bot expanda o assistente de compras inteligente para a plataforma web 3. agregador de comércio eletrônico integre várias plataformas de comércio eletrônico para facilitar a pesquisa de produtos e 4. aqui uma plataforma completa pioneira na rede Tom aí já fala por que escolher Gumart? transações seguras todas as transações no Gumart são protegidas com a tecnologia da blockchain experiência de compra divertida desfrute de experiência de compra agradável com um bot de Telegram de inteligência artificial facilitando a pesquisa e a compra dos produtos sem esforço sistema de recompensas ganhe recompensas todas as vezes que você fizer compras e participar de atividades Gumart e prepare-se para uma experiência de compra integrada e avançada com desenvolvimento claro temos aqui o Tokenomics a gente já pode ver aqui que uma boa parte aqui vai ser incentivo para a comunidade 73% temos aqui o fornecimento total do token GTP então já é aí está bem discriminado aí mostra aqui algumas notícias em vários idiomas não sei se Japão, China tem outros locais aqui que estão divulgando aqui tem a parte de você entrar em contato com a equipe tem aqui o comércio agora tem a parte do contato que eu tinha falado Gumart e aqui tem o e-mail para vocês entrarem em contato vou já abrir o Telegram para vocês entenderem já estou aqui com o bot aberto quando vocês clicarem em abrir já vai abrir essa opção aqui onde vocês vão clicar aqui nessa parte para poder abrir o Gumart aqui já temos um sistema de mineração onde vocês a cada 3 horas tem que ativar o Collect vai caindo essas moedas que seriam o Token da plataforma que eu tinha comentado com vocês anteriormente você pode simplesmente clicar aqui em Collect e ele vai voltar a fazer mineração que eu já subi os Tokens tem o sistema de Boost que vocês podem acelerar que eu consigo fazer no normal tem aqui de energia de 0.33 por segundo então eu consigo fazer aqui essa quantidade e aqui já estou com 5.20 Tokens se eu ativar o sistema de Boost aqui ele já vai aumentar já vai ficar tudo laranjado aqui vocês viram? e aumentou aqui para 0.42 posso coletar quantas vezes eu quiser então não preciso esperar passar as 3 horas para coletar simplesmente eu faço aqui o sistema da coleta quantas vezes eu quiser o que que acontece? vou direto para o Wallet para vocês entenderem o negócio aqui em Wallet vocês vão ver que já consigo ver a quantidade de GUM que eu tenho que seriam os Tokens e um quanto em valor que valeria esses GUM esses GUM então em torno de 2,18 dólares posso sacar isso aqui agora? nesse momento? não posso sacar não tem como sacar ainda porque não está funcionando o sistema de Rift Dual aqui não está ativo ainda a previsão é para esse ano ainda tem o GUM DEX que seria onde você consegue converter moedas de uma para outra tipo converter o GUM para o SDT o SDT para GUM ou então converter para Tom então vai dar para fazer o sistema de depósito aqui vocês podem conectar aqui eu vou criar uma carteira BEP20 o SDT para poder fazer o depósito então eles dão suporte para BEP20 aqui como eu falei o Rift Dual aqui tem o Rift Dual mas eles por enquanto ainda não estão funcionando esse sistema não já tentei, fiz o teste aqui dá erro porque já fala que não está disponível ainda então tem que aguardar e o GUDEX que é o que eu falei para vocês que o sistema está ainda em comissão então tem essas formas vindo aqui em PARTNESS vocês vão ver as parcerias ou como se diz os indicados que você tem o link meu vai estar na descrição para quem puder nos ajudar eu agradeço muito aí a parceria de vocês o apoio tá bom? então aqui mostra aqui como vocês conseguem compartilhar o link de vocês tem a parte de comissão onde você vai ganhando valores de acordo com o que você vai tendo indicados eu não tenho nenhum indicado então não dá para fazer ainda tem o sistema de leaderboard onde mostra as pessoas que mais tem parcerias aí tem gente aqui que faz aqui em torno de 2.79 tokens a cada segundo então assim é um valor absurdo vindo aqui em Google Cloud a gente vai ver todas as missões diversas missões tem as missões diárias aqui se eu colocar no meu story eu já vou ganhar 5 mil tokens Goom eu vou fazer isso aqui para vocês entenderem só para vocês verem na wallet aqui equivalente a 2.18 dólares vamos fazer essa missão essa missão todos os dias dá para você fazer vou clicar em share e aí vou postar no meu story o link aqui já completei já dei check já está aqui verdinho tem mais missões aqui você pode adicionar o emoji react aqui só vocês abrirem e fechar a página já vai completar a missão vamos ver aqui como eu mudei aqui foi para 2.31 está vendo dá para sacar por enquanto não dá como eu falei pode ser que nem deixe sacar isso aqui é tudo um teste está bom eu falei porque a estrutura da plataforma em si ela está muito boa vindo aqui em task a gente consegue ver mais missões onde vocês podem entrar em outros projetos aqui para entender tem aqui pessoal apresentando figuras famosas falando do projeto outros projetos aqui que eu estou está vendo então tem aqui diversos projetos aqui tem um cat trails e tem outras plataformas que você pode ir entrando e ir fazendo tokens e dessa forma você vai fazendo valores e tem o explorer no explorer tem algumas funções que vocês podem fazer que é alguns aplicativos que tem o e-commerce deles como eu tinha falado aqui está em comissão tem o p2p que está aí para vir também para poder ter uma funcionalidade muito boa com decks que é a plataforma deles de decks onde vocês vão conseguir fazer stake vão conseguir fazer troca de tokens e tem o google card que eu creio que vai ser um cartão virtual vocês estão entendendo que isso aqui vai ser uma coisa que vai dar um futuro muito legal por que? porque um sistema de cartão de crédito virtual é um andex com sistema de stake e troca de tokens um e-commerce onde você vai conseguir comprar itens então assim não é qualquer plataforma não é qualquer coisa que a gente está falando aí tá bom? vindo aqui em shop a gente consegue ver os pacotes que eles têm à venda eu não indico vocês a comprar só se vocês quiserem comprar são busts que vão aumentar a velocidade de vocês pra poder farmar mais tokens porque eu creio que o token principal pra o e-commerce que vai ter vai ser justamente esse token que a gente está farmando aqui que já tem um valor como eu falei pra vocês na carteira na wallet aqui vocês já podem ver que ele já tem um valor então eu estou aqui com 92 mil tokens que é equivalente a 2 dólares e 31 então é interessante vocês guardarem esses tokens isso aqui são upgrades onde vocês no pacote starter ou mais simples vocês tem aqui um mês dessa ativação então é mensal isso aqui 24 horas de extensão não entendi bem 24 horas ativo bust então o bust vai estar funcionando ativo o tempo todo e upgrades exclusivos esse mega bust de 50 dólares ele vai por 12 meses então assim já é diferente tem aqui o premium boost de 30% tem o daily de 24 horas de extensão o daily 24 horas ativo e upgrades exclusivos então assim tem bastante coisa nesse pacote aqui mas como eu falei eu acho meio arriscado ou então se a pessoa não tiver problema com relação a isso aí pode estar fazendo também assim ó podem ver que eu acabei eu tinha acabado de fazer o collect posso vir aqui coletar novamente e vai vir as moedas já foram os tokens para lá e ele começa do zero de novo então assim não é desculpa falar eu só posso fazer quando zero tempo não vocês podem coletar aí a hora que vocês quiserem a hora que vocês quiserem para poder fazer os valores tá bom então era isso aí que eu queria estar passando para vocês é um vídeo rápido querendo mostrar o mais rápido possível a plataforma para vocês que eu acho sim interessante acho que tem um potencial muito grande espero que tenham gostado o link vai estar na descrição no comentário fixado levem sempre Deus o coração na frente de tudo e bora ganhar dinheiro pessoal tchau